Tá de brincadeira, pega, pega. Tá. Um, dois, três, já. É a terceira que eu vou me esconder, se eu mando um paquete comigo. Nossa, que gatinha, meu senhor, né? Peraí. Vai lá, vai, escondei. Vou te dar só um minuto. Acabou que nem nada, rapaz. Ih, ih. Eu passo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Hum, onde será que esse periqueta tá? E ali tá os outros. Tá. Até que nunca vai me achar. Eu já vi aqui. Tá por aqui não. Pra ele tá aqui. Não. Não, vai. Por aqui tu doido. Você é sério? Você é sério? Onde é que o bicho tá? Tá. Literalmente você perdeu. Dá um pezinho, dá. Dá um pezinho, coisa linda. Ah, que droga. Esse menino me achou. Mas a próxima vez eu vou caprichar. Nihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih E aí